Você falou, né, Cris, que você acha que o programa parou precocemente? Você acha que dava para ter continuado? Por que parou, parou por quê? Eu não tenho a menor dúvida que podia ter continuado. O Jô não queria parar, não queria, claramente. Ele falava com muita descrição sobre isso, porque evidentemente era um assunto entre ele e a TV Globo, tinha um contrato que estava sendo... Ele teve uma renegociação, se eu não me engano, em 2015, para estender para 2016. Eu acho que quase que acaba em 2015 e ele conseguiu estender por mais um ano. Ele não queria parar, ele fazia o programa com muito prazer, muito. E ele tinha plenas condições de continuar fazendo, porque a cabeça estava a mil, né? E ele se cuidava também. Eu me lembro de, em 2018, eu fui à casa dele gravar um programa. Na época, eu estava no My News, né? Esse My News do qual eu já falei muito aqui com o Pedro, né? Estamos bem, vamos lá. A gente fez uma entrevista com ele. Foi uma das poucas coisas boas, assim. E a gente fez uma entrevista muito bacana com o Jô, em 2018, antes da eleição. Acho que foi durante a campanha eleitoral. E a gente foi gravar na casa dele, porque era mais fácil operacionalmente fazer lá. A casa dele é enorme, é um apartamento muito grande. A gente praticamente montou um estúdio lá. Ficou linda a entrevista com ele, linda. Ele estava maravilhoso, estava perfeito, sabe? Sabendo de tudo, estava ótimo, estava ativo, estava alegre. O trabalho era um estimulante muito poderoso para ele. Isso que ele fala aí, né? Eu tenho um projeto daqui a 30 anos, porque ele tinha mesmo. Ele não conseguia olhar para frente e não ter trabalho. Tanto que, depois que ele saiu da Globo, ele fez peça de teatro. Foi quando ele terminou. Acho que ele tinha começado, ou ele estava começando a escrever a biografia. E aí, quando ele saiu, ele terminou muito rapidamente. Aí ele mergulhou no livro de memórias, que são dois volumes enormes. Saíram logo, um em seguida, atrás do outro. Acho que eu vi no lançamento de um deles. Enfim, sempre muito carinhoso. Tudo que ele fazia, ele me ligava, mandava convite. Eu não vi mais, porque não podia ver. Olha o gato passando ali. Eu moro no interior do Rio, né? Então, assim, meu deslocamento requer uma certa logística. Então, nem sempre eu podia vir nos convites que ele fez. Lamentei muito, às vezes, em que não pude vir. Mas, algumas vezes, eu vim. Então, assim, o programa não só podia, deveria ter continuado. Eu não sei te dizer exatamente por que não continuou, mas considera uma perda enorme de espaço de debate político. Acho que foi o fechamento desse espaço. A Sara comentou ao nesse sentido, né? É que, hoje em dia, quem ocupa espaços é quem topa tudo, né? Quem se enquadra. E o Jô era... Assim, não havia possibilidade de enquadrar o Jô Soares. Ele fazia o programa com muita independência. Muita independência. A pauta era decidida por ele e pela equipe dele. Não tinha negócio de perguntar para cima se pode ou se não pode. Não tinha. Não tinha. Isso eu posso garantir. O programa era ele e a equipe dele. Era da cabeça dele. Ele tinha muita autonomia. E imagino, inclusive, que isso fosse previsto contratualmente, tá? Aí é só uma especulação. Eu nunca vi o contrato dele. Mas, pela maneira como eu via as coisas acontecerem, eu te garanto que o programa tinha muita autonomia. Talvez, talvez, num quadro de mudança de conjuntura política muito radical, como o que nós vivemos, né? Com o golpe, porque foi uma ruptura, né? Talvez, naquele momento, naquele quadro político, essa autonomia tenha incomodado, entende? Mas, novamente, aí é uma percepção que eu estou tendo em função do que eu conheço, do que eu vi, né? Enfim, de como as coisas foram acontecendo e que a gente via ali, cada uma tinha a sua interpretação. Então, novamente, não estou dando informação porque nunca li os contratos e o Ju era muito discreto em relação a isso, né? Mas a gente observa as coisas à sua volta e eu é que estou fazendo a essa associação. Uma mudança muito radical da conjuntura política e uma autonomia que talvez, talvez tenha incomodado e, em algum momento, alguém tenha dito, não, espera aí, vamos... E aí vem com aquela história, talvez, né? Da idade, vamos renovar, fazer uma coisa diferente. E colocaram... Quem que colocaram no lugar? O Bial, o Bial, com aquele programa vagabundo. É, que acho que 64 foi um movimento e não um golpe. Então, é isso que eu digo, entendeu? Você junta as peças do tabuleiro, né? É, assim, a gente consegue ler o cenário, não é isso? Acho que isso diz muito do que eu estou falando, né? A substituição do programa dele pelo programa do Bial. Obrigado.